Os quando te viro algo te quiseram ver Amar por você, morra de olhar pra amar ninguém Essa aqui, essa renda, é quadro de arco Nós fizemos arco, fizemos renda de concha, fizemos renda de arco Fizemos tamanho eu não sei fazer A única que eu faço é de arco e de concha Essa chama-se quadro de arco, essa aqui também, quadro de arco, é pra fazer um chale Muda o tamanho e muda o desenho Esse desenho que a gente tá fazendo é de arco Tem de concha, tem Maria Morena, tem Tramoia, tem de cocada Temos Céu Estrelado, temos de sino Tem vários nomes, cada um desenho, o nome é diferente, o desenho Tem tanto pique aqui, pintado O desenho tá aqui no papelão, né? O desenho já tá aqui Tem no fundo aí o desenho, é só obedecer o que tá ali Isso, a gente vai fazendo, conforme tá o desenho, a gente vai fazendo E o homem pode fazer renda? Tem um ano fazendo graça Tem, tem um ano fazendo graça E aqui em Soripa, quais as religiões que se produz a renda? A única que precisa aprender é fazer isso Essa atividade? Isso, a gente Qual é a atividade? A nossa mãe, desde a idade de 7 anos, a nossa mãe ensina o nosso a fazer renda Até hoje ainda faz 70 em 2 anos Trabalhei em outros serviços Trabalhei com a família 20 anos, trabalhei na CONCAP por 16 anos Mas nunca deixei de fazer renda Fazia de muito Música Era o Natal Que era pra avisar o nascimento do menino Jesus Saia de casa, a meia-noite ia dançar, ia cantar na porta do vizinho, da pessoa conhecida Como se fosse avisando que Jesus tinha nascido Então, aí, como era Natal, primeiro do ano e carnaval Tem São Sebastião, tem o Terno de Santo Amaro Era nessa data, mas sempre perto do Natal, pra avisar que os meninos Jesus tinham nascido É, aí é assim, cantar, tem a cantoria da índice da chegada Tem a cantoria da entrada, tem a cantoria da entrada, tem a cantoria dentro de casa Depois da saída o agradecimento Se eu estivesse lá Naquele Natal de luz Abri as portas da casa Pra nosso Senhor Jesus Tô aqui na tua porta Tua luz está acesa E certo, tá esperando Nosso terno com certeza Se eu estivesse lá Se eu estivesse lá Naquele Natal de luz Abri as portas da casa Pra nosso Senhor Jesus Meu Senhor dono da casa Sua porta manda abrir Mando nosso terno entrar Para nós Para nós se divertir Se eu estivesse lá Se eu estivesse lá Naquele Natal de luz Abri as portas da casa Pra nosso Senhor Jesus Se eu estivesse lá Se eu estivesse lá A ofenda A tarde gerou Sem demora Que a noite São pequena Nós temos que ir Simbora Lá no céu tem sete estrelas Todas tetas aparelhadas Nossa Senhora no meio Numa caderno A sete estrelas E nos mostrará Notícias Numa dor Que assim Nada A Lá Viremos De lá Tão Longe Caminhando De a pé Viremos aqui Cantar Por ser a casa que é lá no céu tem sete estrelas todas sete aparelhadas Nossa Senhora Arumeira Numa cadena sepada Viremos trasei noticia Numa noite assinalada Viremos Senhor Jesus Padre Seria meu Pão Senhor Viremos Feliz São Viremos Passo Renda dos Açores que chegou Pra não fazer mais renda a tradição acabou Eu sou desfilei como eu sei fazer que a vida fazia as pedras chorar que derai raparista que ela foi caralho caralho ia isso é Obrigado.